Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pequenas Partidas, Grandes Lições. Sou Adriano Valle, sou mestre feed, criador da Academia Xadrez Valle, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Essa série, assim como outras que eu estou reativando, tem um correspondente, um curso na plataforma EAD que chama também Pequenas Partidas, Grandes Lições. Lá eu coloquei 64 miniaturas. Essa série também é sobre miniaturas, que eu considero muito didáticas para princípios da abertura e para análises táticas. Geralmente, ela se resolve na tática ou alguma imprecisão, alguma negligência de princípios da abertura. Então, vamos ver uma partida aqui. Victor Kynori, ou Kynori, contra Mikhail Tchigoren. O Tchigoren, no final do século XIX, já foi um dos russos, um dos precursores, na verdade, da escola soviética que ia surgir alguns anos depois, na União Soviética. O Tchigoren era russo e, talvez, uma influência para o Alekine, que foi o segundo russo mais famoso depois do Tchigoren. Então, vamos ver a partida. Kynori jogou E4, Tchigoren jogou E5. Cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, uma italiana, bispo C5, jogando o lance de desenvolvimento. Tem que estar atento aqui ao Gambito Evans, mas veio o Roque. Cavalo F6, D3. É uma abertura bem moderna. Por isso que eu vejo grande valor nas miniaturas, que você pode pegar uma ideia, te inspirar. Aqui, o Tchigoren joga D6 e vem a cravada. O que fazer contra essa cravada, que desagrada muita gente, levar essa cravada. Por isso que, muitas vezes, você joga o H6 antes de mais nada. Mas, quando vem essa cravada nesse momento, as pretas podem interrogar o bispo. Essa é uma expressão do Nisovich, interrogar o bispo. Perguntar, o que você veio fazer aqui? Vem capturar o cavalo? Vai voltar para a diagonal de onde saiu? Ou vai jogar em H4? Aí, você pergunta e ele responde. Eu vou ficar aqui, mantendo a cravada. E aí, o que fez o Tchigoren? Já que ele não rocou, ele foi com tudo para cima. Essa é uma ideia bem empregada aí na italiana. Avançar o G5, ter um torre G8. Tem muitas partidas modernas com essa ideia. Então, essa partida serve como uma inspiração adicional aí para essas ideias. E agora? O bispo ficou ali fora de jogo. Como é que a gente prossegue aí com iniciativa? O Tchigoren jogou H5. Olha que interessante. Ele está ameaçando aqui uma arca de Noé no bispo, né? Que é essa captura aí, essa dominação de uma peça menor. No caso, o bispo. Aqui era fundamental jogar um H4. Mas, ele jogou cavalo, toma G5. Foi guloso, foi ambicioso de olho aqui no ponto F7. Mas, seguiu o H4. Por incrível que pareça, o Tchigoren continuou atrás do bispo. Mas aí, ele levou um duplo. Como é que ele reage aqui, esse duplo? Será que ele não viu? Ele joga H, toma G3. Que incrível. Sacrificou a dama. E agora? Bom, ele joga bispo G4. Ataca a dama. Esse cavalo aqui também pode ser capturado. Não tem F3, que o bispo está cravando. Vamos ver se ele resolve devolver o material. Tomando aqui, por exemplo. Bom, aqui podemos capturar de peão. Se torre toma. Vamos colocar essa variante aqui. Ver como é que fica o material. Esse cavalo está preso. A única casa que ele tem acesso aqui é essa. Mas aí pode levar um cavalo G4. E pretas estão saindo aí com material a mais, né? Nessa variante. Então, não serve. E aqui o Kinoahe resolve preservar a dama. Tentar manter o material. Ele já estava desde o início no espírito meio materialista. Querendo ganhar a dama. E ele quer manter naturalmente essa vantagem. Bom, esse cavalo, nós não vamos mexer com ele. O Tigorin joga cavalo D4. E cria uma ameaça fortíssima. Que não foi vista pelo Kinoahe. Pode ter pensado a ameaça. É cavalo E2, né? Vamos supor que ele jogue cavalo B7. Aí cavalo E2. Talvez nem seja o melhor. Mas nessa variante. Chegaria aqui um mate muito rápido. E se ele captura. Não salva muito as coisas não, né? Ele toma. É, toma. Cavalo captura. Ele aqui pode capturar a torre. Já vai estar com material a mais. Uma qualidade a mais. Pode capturar aqui antes. Para ganhar essa torre. Limpa, né? Está ameaçando o cavalo. Vamos supor que o cavalo entre aqui. Para ameaçar um duplo. Bom, aí eu acho que tem... Bispo G2. E ganha, né? Faz dama. Bom, era muito perigoso. Não dá para pensar em... Em devolver a dama aqui nessa situação. Então ele... Ele jogou cavalo C3. Pensando, vou defender... Essa ameaça. Mas tinha outra ameaça. E o Tigóren vai executar essa outra ameaça. Qual que é o lance aqui? É bom para parar o vídeo e tentar descobrir a sequência forçada. Aqui, o Tigóren jogou cavalo F3. Agora, é forçado capturar. Se rei H1, já leva mate em um lance. Então, depois de... G toma F3. Bispo toma F3. E qual que é a ameaça do Tigóren agora? G toma H2 mate. E pode capturar aqui? Não. Por causa do mate em H1. Pode capturar de peão? Também não. Vou colocar o engine aqui só para a gente conferir... Que é vantagem decisiva. Mate em 5. Ele está esperneando aqui com bispo F7. Rei D8. Vamos ver o que mais tem de esperneio aqui. Dama H6. Aí é brincadeira, né? A gente nem conta. Mas aqui o engine, ele vai matematicamente... Quantos lances ele consegue atrasar o mate. Então, tudo bem. A gente entende ele, mas... O ser humano, numa posição dessa, já abandona. E o Kinoahe abandonou. Então, aí. Umas partidinhas curtas. Como eu chamo na série. Pequenas partidas. Grandes lições. É uma partida que traz uma inspiração. E também tem análises interessantes. Do ponto de vista tático. Então, essa foi a partidinha. De hoje, na série Pequenas Partidas. Grandes lições. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri